Vou te esperar, seja o tempo que for e quando o sol chegar, vai clarear o amor. Vou te esperar, seja o tempo que for e quando o sol chegar, vai clarear o amor. Quando o sol chegar. Enquanto o tempo vai passando, um sentimento me guiando, vendo o interior do meu ser. Um abraço apertado, mesmo sem você do lado, sinto essa energia de você. Da janela do meu quarto, vejo seu rosto em pedaços que as estrelas formam sem saber. Vou te esperar, seja o tempo que for e quando o sol chegar, vai clarear o amor. Vou te esperar, seja o tempo que for e quando o sol chegar, vai clarear o amor. Enquanto o tempo vai passando, um sentimento me guiando, vendo o interior do meu ser. Um abraço apertado, mesmo sem você do lado, sinto essa energia de você. Vou te esperar, seja o tempo que for e quando o sol chegar, vai clarear o amor. Vou te esperar, seja o tempo que for e quando o sol chegar, vai clarear o amor. Vou te esperar, seja o tempo que for e quando o sol chegar, vai clarear o amor. Vou te esperar, seja o tempo que for e quando o sol chegar, vai clarear o amor.